O que é placa cimentícia? A placa cimentícia é uma placa prensada e impermeabilizada feita de cimento, celulose, fio sintético e alguns aditivos. Ela é usada principalmente para construções que usam o sistema Steel Frame. A construção Steel Frame é composta por perfis metálicos galvanizados que vão servir de base para fixar a placa cimentícia. Existem várias espessuras de 6 a 12 milímetros e é a espessura que determina o uso que essa placa cimentícia vai ter porque ela não é só usada para a construção, por exemplo, de paredes e divisórias. Ela é muito usada também para a produção de móveis, para fazer forro em áreas que, por exemplo, podem ser atingidas por chuva, porque a placa cimentícia aguenta água. A placa cimentícia permite qualquer tipo de acabamento, de pintura, passando por cerâmica, textura e até papel de parede. É um produto reciclável, então não gera entulho. Por isso que a gente chama de obra seca e também uma obra limpa e rápido. Algumas marcas já fazem a placa cimentícia sem o amianto e também são incombustíveis, ou seja, elas não pegam fogo. A placa cimentícia é resistente a impactos, a umidade. É um material que é permeável ao vapor, mas é impermeável à água. Então ela, vamos dizer assim, ela respira. E por conta dela ser assim, respirável, ela é um excelente isolante térmico e acústico. O que é legal da placa cimentícia é que você pode fazer curva com ela. Então ela amplia muito as possibilidades de uso. O maior destaque para as placas cimentícias, na minha opinião, é nas fachadas de residências e edifícios em que a gente consegue fazer uma paginação que vira praticamente uma arte. E isso é uma tendência muito forte na arquitetura. Nesse caso, a gente trabalha com a placa cimentícia com junta aparente. Mas ela pode também ter junta invisível, como um gesso. Então, se você quiser usar a placa cimentícia até para fazer o forro da sua casa, do seu teto, você pode usar e a aparência final vai ser igualzinha do gesso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau, tchau.